A opinião dele, eu acho que foi o suficiente, né, o que ele estava discutindo ali, a questão de aborto, mas são os pacões. Ela não gostou porque ela perdeu, praticamente, o apoio de certos setores de sociedade que ela tinha, não tem mais nada. Eu conversei agora com a ONU do seu filho Eduardo e vou trazer você vitimizar com a transição de mulher dela naquele momento. O senhor concorda? Eu estou com medo ali. Mais nada, me interrompendo, porque a ONU já teve uma cordialidade entre você. Agora, a decisão da ONU favorável... Se eu for presidente, eu saio da ONU. Não serve para nada essa instituição. Candidato, a gente está no Rio de Janeiro, que é um estado com alto índice de violência. Você queria saber qual é o projeto do senhor para trabalhar com o estado com alto índice? Olha, tudo leva à violência. Tudo errado leva à violência, né? Aqui você tem que mudar o estatuto de desarmamento, você tem que dar retabalha jurídica para que o policial civil e militar possa bem trabalhar. Nós temos que botar no quadro do penal com excludente de instituição. Aposto que o governo da missão o policial tem que ser condecorado e não ser processado. Você tem que botar um fim na audiência de custódia, porque isso não é lei, é uma invenção. Você tem que redirecionar a política de direitos humanos. Você tem que dar um podado na asa em certas ONGs que trabalham nesse sentido. Eu acho que tem que investir na escola, no ensino realmente de base, de qualidade. É exemplo de colégios militares, onde a hierarquia e disciplina. Às certas medidas, você tomando, a violência vai diminuindo. Acabar com a história de progressão de pena. Isso é um processo muito organizado, verdade. Aí você com inteligência, tá certo? Vamos seguir o dinheiro, ok? O candidato, em relação ao debate, no assunto, o senhor não é muito bem avaliado entre a eleitorada, o senhor mantém na discussão de votos. É mais baixo, com o contrário de mais candidatos. Você não acha que a discussão de ontem com a candidata Maria Silva não pode prejudicar ainda? Olha só, a questão tenta me jogar contra as mulheres, contra os negros, contra os gays. Essa é tentativa o tempo todo de me modular. Eu defendo a mulher para valer. Em todas as audiências que fiz pelo Brasil, eu sempre coloquei duas mulheres em cima do palanque, né? E falamos o seguinte, entre a lei do feminicídio e a posse de arma de fogo para vocês em casa, em lugares desertos, como o campo, o que vocês preferem? Preferem as duas coisas, né? Uma casada com a outra. A lei do feminicídio, sim, e também a posse de arma de fogo. O que o senhor acha do edital da Polícia Militar do Paraná, que falava que as oficiais femininas deveriam ter masculinidade para esse salário? Eu não sei se eu não fiz dessa maneira. Logicamente, alguma coisa talvez a mulher não possa fazer aqui, enfrentar uma margem de 54 km, que é comum de fazer aqui na academia. Eu não sei se isso daí seria adequado para elas. Pelo que eu sei no momento, elas estão aqui vindo mais para a área técnica da academia, né? Então, está aí, falta aí a cavalaria de direcência. Quem sabe que você foi convencida... Mas o senhor acha que as mulheres não podem ter limpa? Pode, pode ir. Quem quiser pode. Agora a gente quer capacidade física? Não todas, é assim como nem todos os homens também tem. Não, mas a próxima vez, amor, eu espero que você reproduza agora, esse é um grande recado para o Brasil. Geralmente, eu boto na mão umas palavras hoje, eu já gostei no passado. Você precisava de pular pra chegar no momento? Não, ali... Olha só, é uma tática vinha que você, se eu tivesse feito aquilo, você estaria me entrevistando agora, ok? E minha mão apareceu em todas as jornais do Brasil, eu estou muito feliz por isso. E eu acho que o senhor falou que é um livro de Paulo, aquele negócio das cámaras... Olha só... Eu não sei, eu não lembro qual livro que é, mas tem uma passagem bíblica que fala, né? Vendo suas cámaras e poma em espada. Mas Jesus Cristo não foi totalmente pacífico, né? E aqui é Corílio, né? Corílio, né? Vem com o Jesuelo, está em Jericó. Em certo momento, Jesus expulsou os verdilhões do templo. E naquele tempo não tinha arma de fogo, né? Se eu tivesse, com certeza, seria usado. O senhor é o capo da súa de uma estrutura afinada, que é a segurança pública, por exemplo. Por que o senhor pode sair um cargo para ele, um eventual governo do seu? Olha, cargo é depois das eleições. No momento tem alguns nomes no VISA, mas o capo da súa não está nesse radar ainda. E uma outra agenda que o juízo falou que a oposição gostaria de aposentadoria, que ele sempre teria um pouco mais de muitos militares. Sim. Já tem mais alguma coisa? Por que eu botaria muitos militares? Dilma e Lula botaram corrupção e terrorista. Ninguém falava nada. Qual é o preconceito para cor militar? Por exemplo, o coronel Marcos Pozzi, aeronáutico, nosso astronauta, possivelmente ocupa o Ministério da Ciência e Tecnologia. Além de ter um abraço do meu nome? É, entendo. Posso falar o nome dele ainda? É, ainda mais um general de quatro estrelas, formado em ganharia, lá do Ministério do Transporte. Eu não tenho. Também tive o prazer de apertar a mão dela no momento, nesse momento. A presença do governo, o senhor se acende, a presença do governo. A presença do governo, o senhor se acende, o senhor se acende, o senhor postura. A presença do governo, o senhor se acende. A presença do governo, o senhor se acende. Ela apenas tirou foto comigo, mais nada. Não tenho... É, pretende ficar neutro nas eleições para o governo do estado brasileiro. Olha só, não há nenhum constrangimento, ela se perdeu completamente, ela nunca foi num quilombola, ela não sabe o que são reservas indígenas, ela não sabe o risco que estamos correndo nessas reservas indígenas, eu sou máximo evidente em outros países aqui dentro. Ela foi levada por uma onda de esquerda politicamente correta, isso que eu acho que passou pela cabeça dela. Politicamente correta, sim. Tudo que se fala aqui é motivo de críticas no Brasil. O que fizemos agora, estamos aqui pedindo dinheiro na internet para mandar vaquinhas, eu com um milhão de reais faço a minha campanha para presidente de Sônia, eu tenho até uma reclamação para ajudar os candidatos a deputado que não. Deputado, só nas contornos da ONU, seria sério o que é um momento? Sim, só fora, não serve para nada, é uma boa com as câmeras, é um local de reunião de comunistas, a gente não tem qualquer compromisso que a América do Sul não tem. Muito bem, você tem falado sobre a questão de recuperar a economia no país e gerar mais emprego, isso é um ponto de vista? Olha só, recuperar a economia, você tem que facilitar a gente, quem quer produzir. É uma dificuldade enorme para ser bem presa no Brasil, tem que desmolupratizar, desregulamentar muita coisa, beirar a informalidade até. Temos que fazer entrar mais dinheiro em caixa, sem aumentar impostos. Alguém já teve aqui a satisfação de ver o que é ser patrão nesse Brasil? Eu acho que não, né? A primeira reforma trabalhista deu um certo refresco, mas no meio de dezembro não foi suficiente. O senhor estava ontem e hoje o senhor escreve em ambientes unitários, e nos próximos dias o senhor vai continuar em outros lugares? Eu já fechei em Barreto, fecha o Peão Boeteiro agora no próximo sábado. Estive nos dois últimos eventos da natureza, fui aplaudindo lá. E talvez eu feche essa semana com Dômen e Águia. Eu recebi meu espadinho aqui em 1974. Isso é lógico que parte de uma saudade, né? A vida de cadente não é fácil, ele está empenhado 24 horas por dia, quer seja na instrução acadêmica, quer seja na militar. É uma vida de bastante sacrifício. Essa galutada aqui é o melhor que nós temos para oferecer ao Brasil. Então, obviamente, tenho saudades. Os cursos que eu fiz no Exército do Brasil também, Educação Física, Paracetismo, Mestre Salto, Mergulho Antônio. Tenho saudades sempre. Só não tenho saudades, estou com uma tragédia. Ok? Obrigada. 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 Obrigada.